Esses dois rapazes que foram abordados pela polícia militar e levados para a delegacia. Segundo o patrão deles, os dois são pessoas trabalhadoras mesmo. Depois de serem presos na Zona Norte com um revólver calibre .38 e uma pistola de brinquedo, os dois homens conduzidos à central de flagrantes foram liberados. Um deles pagou fiança, já que estava portando uma arma de fogo sem documentação. Mas para a polícia ficou claro que os suspeitos, na verdade, são trabalhadores. O responsável pela fazenda afirmou que os dois foram contratados como seguranças para evitar o furto de milho que tem sido constante na região. Eles trabalham por dia para a gente lá, para ajudar a gente, porque está tendo muito roubo de milho e eu sozinho e outro rapaz não dá conta de cuidar da roça lá, porque o pessoal acha que planta o milho e é deles. Então a gente contratou eles por dia para dar uma mão para nós. Porque está difícil, cara. Está muito roubo demais. Roubo é constante. Você não sei, nem sabe o que vai plantar mais ali, depois dessa daí, que aconteceu isso daí. Não sei. Quando você fala que eles levam o milho embora, é furto. Quanto que eles levam? Eles chegam ali e pegam de saco, pegam de caminhonete, pegam do quê? Ali pega de tudo. Tipo assim, passa perto de mim, a gente está lá parado, passa perto de mim, desce 300 metros, vai lá, rouba. Aí, tipo assim, talvez chegue de mim. Ô, senhor, arruma umas 12 espigas de milho. Tá, beleza, pega lá. Aí, quando você pensa, não, está saindo com 3, 4, 5 sacos de milho, então isso daí é complicado. Isso daí já é roubo, né? Então, quando a pessoa tem a educação de chegar na gente, pedir, ou assim, ó, você me arruma 10 espigas de milho? Não, pega lá. Tem muitos que saem com as 10 espigas de milho, né? Agora, tem muitos que não. Cata 10 espigas de milho, desce lá embaixo, cata 4, 5 sacos. É, não é fácil não, né? O cara quer o milho e compra, eu só quero comer o milho, eu vou lá e compro. Entendeu? Tem que ficar lá toda hora pedindo para o cara também, porque ele já é folgado, né? Você já quer montar nas costas do empresário. Então, se você for dar tudo, o cara não vai fazer para fazer milho para os outros. Ele não vai vender nada, tem que trabalhar de graça. Aí, ele coloca lá duas pessoas armadas para tomar conta também, que não está certo. Entendeu? Mas ele falou, cara, ou eu faço isso ou vou perder tudo na minha plantação de milho. E ladrão, claro, não tem na cidade de Londrina, né? Mas não tem. Então, cada vez mais difícil para o pessoal trabalhar, cara. Agora, dos dois meninos aí, trabalhadores, estavam lá tomando conta do local ali. E vão, um pelo menos, um deles que estava com a arma de verdade, ele vai responder. Embora pagou uma fiança e colocou de liberdade, mas vai responder. Vai checar a ficha dele lá, assim, ó, pro resto da vida vai estar lá. Porto legal de arma. Mas são duas pessoas trabalhadoras, tá? Mas são duas pessoas trabalhadoras, tá?